Um copo de água pra açúcar pra vocês verem, o que que é isso? Vamos focar no negócio que a gente tem que fazer? Ô, João! João, cara! Você não lava a penela, o que é isso? Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo... Calma... Agressividade, Maria, meu Deus do céu... Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, estou com quem? Cadê? Maria, é isso! Gente, é o seguinte, começamos esse vídeo na cama elástica porque a Maria aprendeu a dar um mortal diferente. Eu não aprendi, não. Não? Não. Você que tinha aprendido? Não. Ela aprendeu meio mortal. Meio mortal. Dá o seu mortal aí, Maria. Confio em você. Eu não aprendi. Eu não aprendi. Rapaziada, eu não sei se vocês sabem de quem que é essa Porsche que tá aqui na mansão Debbie hoje. É o seguinte. Essa Porsche, pra quem não sabe, é da By Pamela. Porque eu e ela, a gente tá fazendo um projeto aí muito grande. Pra você que quer saber mais sobre esse projeto meu com a By Pamela, vai no primeiro link da descrição, que é o nosso canal junto. Ai, João, mas o que você vai falar nesse canal junto com a By Pamela? Vai lá, primeiro link da descrição. Clica lá e se inscreve lá que vai ter muita coisa. E esse canal vai mudar a sua vida, hein? É só isso que eu posso falar hoje. Antes de eu começar a falar, eu tô com o taliz muito entupido. Muito entupido! Mas enfim, gente. Eu acordei agora e a By Pamela e o João já estavam aqui na mansão faz tempo. Tavam conversando, enfim. E a gente resolveu o quê? Só que eu não faz uma trollagenzinha leve, não sei. A gente vai ver a reação dela nesse vídeo. A Maria acabou de acordar e a Pamela... Eu nem vi ela ainda. Mano, elas nem se viram ainda. Como elas não se viram, na hora que a Maria descer, eu vou, tipo, começar a brigar com a Maria. Falando, meu, por que você acordou tarde e tal? Meio que tratar a Maria mal na frente da Pamela pra gente ver qual vai ser a reação dela. O que você acha, mano? Eu acho tudo legal, eu quero ver a reação dela também. Mano, mas você acha que ela vai intervir? Porque, tipo assim, somos irmãos. Então, tipo, às vezes a pessoa vê de fora e fala, pô, não vou me intrometer na família. Se eu sentir que ela não vai se intrometer, eu vou começar a pegar mais pesado. E você pode pegar pesado comigo também. Fala, e você, meu? O que? E a gente começa, tipo, uma brigona. Fechou? Então bate e... The Four Haters! Pessoal, a Pamela já tá lá embaixo no sofá sentada e agora eu vou descer, vou cumprimentar ela. E meio que vou ficar desabafando com ela sobre o João. Oi, Maria. Tudo bem? Você viu o João? Passa sempre no meu gelo não, acho que ele subiu. Você não viu ele não é assim? Mal chato comigo. Por que é? Não sei, não, tô tão chato comigo, não sei. Eles brigaram? Não, porque só tá muito chato. Mais que o meu irmão. Ah, mas o meu irmão é chato, né? O que ele fez? Ela tentou ter um amigo. Quer conversar? Não, eu não. Oh, meu Deus. O forlô, né? Olha aí. Mano, você dormiu hoje, hein? Meu Deus do céu. Dez horas dormindo. É, tá. Você brigou com ela de novo? Não, só brigou que ela acorda muito tarde, fica no celular, muito. Tá indo mal na escola. Tá indo mal na escola, Maria? Não tô. Tô. Vai, Maria, vamos só ir lá. Acabou de você fazer suas decisões, suas coisas. Não. Não, por quê? Hoje é feriado. Então é que é feriado. Pode ser feriado, sabe, tem que fazer, tem que fazer. Mas se você não tá fazendo dia normal, vai fazer o quê? Não, não vou fazer agora. Não, não vou fazer agora. Não, Maria, vai, vamos lá, sério. Não, não quero. Mas não quero. Não vou fazer agora. Não, vai fazer agora sim. Vai fazer agora, Maria. Vamos ver o que tá fazendo. Você tá muito chato, sabe? Não, velho, chato. Mano, tá chapando também, né? Mano, ela acreditou muito, muito. Mas eu não te tratei tão mal, mas a gente deu uma discutida, pelo menos. Sim, ela tava meio tipo, deixa ela. É, ela deixa ela, depois ela faz e tal, não sei o quê. Mas você acha que deu pra cair, legal? Deu. Tá, o que a gente pode fazer mais agora? Eu acho que pode você dar uma causada comigo agora, entendeu? Tipo, eu vou lá pro fundo, eu chamo a Pamela pra ir lá, eu dou uma conversada com ela e você chega causando. E você é muito chato. Mas bravona mesmo. Tá bom? Que aí eu vou gritar com você e... Vou ficar jogando umas coisas. Se ela bater na gente, me dá um soco, me dá um soco. O pior é que a Pamela, sei lá, é a segunda, terceira vez que ela vem aqui. Então ela não tem tanta intimidade pra falar alguma coisa. Então a gente vai ter que causar muito, fechou? Então bate uma linha. Então mano, já deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de trollagem. Nossa, esqueci meu notebook, mano. Isso que dá pra gente ir pro celular mesmo, né? Dá. Pô, vocês brigam sempre assim, vai, que a gente não usou dela. Pior que a gente não briga, meu. Mas é que tipo, ela tá causando às vezes, tá ligado? Mas eu já queria ir lá. Dilição. Você não fazia. Dilição, periado. Não, então. Por que tá sendo tão chato você comigo? Meu, de novo, Maria. De novo? Calma, eu tô te perguntando, por quê? Coisa chata. Olha, pra quê? Mas eu pedi pra você parar de ser chato. Você já teve a idade dela também. Eu sei, meu, mas... Nossa, meu Deus, Maria. É só louro de cabeça, mano. Não, vocês não tem que ficar brigando assim, não, gente. Para. Pessoal, não fica aí perto de mim, Maria. Você é muito chato. Não fica provocando ele também, Maria. Muito chato, não. Muito chato. Fica provocando ele também. Não precisa disso, meu. Já era. Não precisa disso. Não precisa disso. Marisa, faz de não. Não precisa de ser um saco. Não precisa disso você. Chato. Mano, você não faz lição de casa, você não faz nada. Olha aí, você acorda. É feriado, é feriado. Pode acordar tarde, pode. Mas se a lição tivesse certo, mas não tá. Então, eu tenho um dia inteiro ainda pra fazer. Por que eu tenho que fazer agora? Mas um dia inteiro, você tem a semana inteira. Você tem feito antes já. Não, eu não vou fazer isso em semana. Era pra ter feito antes já. Gente, eu vou pegar um copo de água com açúcar pra vocês dois. O que que é isso? Vamos focar no negócio que a gente tem que fazer. Ô, João. João, para. Deixa eu levar a penela. O que é isso? Eu não tô acreditando. Eu ia pegar a Maria no colo pra voar. Eu não tô acreditando, velho. Não, eu não tô acreditando. Eu achei que você ia bater nela. Eu ia pegar ela no colo pra vir assim. Ela foi correr e deu um abraço. Nossa, eu perguntei. Tadinha. Não, e ela, vocês brigam assim sempre? Meu Deus, pautorana, meu Deus do céu. A Maria faz as lições de casa, né, Maria? Não. Mano, você caiu muito, né? Caiu, ó. Eu vou esperar o quê? A gente tá falando do negócio mó sério que a gente tá tendo um projeto. Eu falei do projeto no começo, só que eu não falei o que era. Quer saber o projeto da gente? Primeiro link da descrição. Clique e vai lá descobrir. Não custa nada. Eita, nois. Vai ser top. Vai ser top, Maria? Vai ser top. A Maria sabe o que vai ser. Vai ser legal. Então bate. Um Deb for Hatred. Mesmo você aparecer trollada no canal, tem que fazer um Deb for Hatred. Faz parte disso aqui. Gente, ela caiu muito. Eu achei que você não ia caiu. Eu achei que você ia ficar dando risada ou nem ia falar nada. Não, eu porque eu não sabia o que falar também, né? Porque, cara, a segunda vez que eu vejo a Maria na vida, nem sabia que ela era tão brava assim. Ela já chegou, por que você... Não, ela chegou com o maior tapão olhando a cadeira. Eu falei, tá, poxa, o que eu faço? E ela bateu a cadeira que bateu na minha perna. Eu falei, não, não é. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve. Eu ia falar o nome do... Não vou nem falar o nome do canal. Do outro. Então é isso, tamo junto. Deb for Hatred. Pró! Deixa o like, sabe o caralho? Mel capacitação! ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti